Olá, eu sou Priscila e bem-vindo ao canal Programa Sucesso. Para quem é inscrito aqui no meu canal e já me acompanha, deve ter percebido que eu dei uma assumidinha. Bom, estou preparando algumas novidades para vocês, continuo estudando sobre sucesso e desenvolvimento pessoal, principalmente no campo dos negócios, e vou trazer todas essas novidades para vocês logo em breve. Mas enquanto isso, passei aqui rapidinho, estou segurando o celular com a minha mão, né? Que você deve estar vendo que está tremendo, só para lhe fazer um convite. Siga-me nas redes sociais, eu posto todos os dias no Instagram frases motivacionais, falo muito das minhas novidades. Também lhe faço outro convite, que é conhecer o meu livro na Amazon. Eu abaixei o preço para dar a oportunidade mesmo para que todos conheçam o meu trabalho. Então, você que me acompanha, aceite o meu convite e venha participar das redes sociais e conhecer o meu livro. Tudo de bom para você e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!